O que vamos fazer neste vídeo é falar sobre nível de significância, que é denotado pela letra grega α. Vamos pensar sobre duas coisas. As diferentes conclusões que você pode tomar, baseado em diferentes níveis de significância. E também, por que é importante estabelecer o nível de significância antes de você conduzir um experimento e calcular os valores p. E isso, francamente, por questões éticas. Vamos a um exemplo para nos ajudar. Rogério ouviu dizer que girar rapidamente em vez de lançar uma moeda oferece probabilidade maior que 50% que a moeda caia mostrando a face da cara. Ele fez um teste girando rapidamente dez moedas diferentes, dez vezes cada uma. Suas hipóteses eram hipótese nula, p igual a 0,50, contra, hipótese alternativa, p maior que 0,50, onde p é a verdadeira proporção de giros em que a moeda cai mostrando a face da cara. De seus 100 giros, a moeda caiu mostrando o cara em 59. Rogério calculou que a estatística p chapéu igual a 59 centésimos, que é igual a 0,59, tem um valor p associado de 0,036. Nesse contexto, se, antes de conduzir o experimento, Rogério tivesse determinado o seu nível de significância para 0,05, quais seriam as conclusões que ele teria agora? Sugiro que você pause o vídeo para pensar nisso, mas já leve em consideração o que seria diferente se o nível de significância considerado fosse de 0,01 também. Agora é com você. Pause o vídeo e tente descobrir. Primeiro, vamos nos lembrar do que é um valor p. Você pode ver o valor p como sendo a probabilidade de ter uma proporção amostral pelo menos deste tamanho de 0,59, no exemplo, se você assumir que a hipótese nula é verdadeira. E se essa probabilidade for baixa o suficiente, ou seja, se ela estiver abaixo de um certo limite estabelecido, que é justamente o nível de significância, então nós vamos rejeitar a hipótese nula. Neste contexto, nós estamos aqui com a informação de que o valor p é 0,036, e de fato é menor que o valor de α, é menor que 0,05. E por causa disso, nós deveríamos rejeitar a hipótese nula. Numa linguagem do dia a dia, rejeitar a hipótese nula é rejeitar a ideia de que a verdadeira proporção de giros dos quais a moeda cai com a cara virada para cima é 50%. E ao rejeitar a hipótese nula, dizemos também que temos evidências para a hipótese alternativa, que diz que a proporção verdadeira de giros que leva a moeda a cair com a cara virada para cima é maior que 0,05. Mas e agora? E se o nosso nível de significância fosse menor? Nesta situação em que o α é 0,01, temos o nosso valor p de 0,036 maior que o α. Lembrando que o valor p é a probabilidade de ter esta estatística amostral. Assumindo que a hipótese nula seja verdadeira, isso nos leva a dizer que nós falhamos ao rejeitar a hipótese nula. Mas atenção porque não rejeitar a hipótese nula dificulta a ideia de assumir a hipótese alternativa. Então, por causa da diferença entre o que você poderia concluir dada a mudança dos níveis de significância, é a razão pela qual é extremamente importante determinar o nível de significância antes de realizar o experimento. Você pode imaginar que, se você fosse um pesquisador de algum tipo, você quer ter um resultado interessante para o seu experimento. Você quer poder dizer aos seus amigos que a hipótese alternativa é, de fato, sugerida. Não podemos rejeitar essa hipótese. Ou seja, eu achei algo que, de fato, faz a diferença. Ou seja, é muito tentador para o pesquisador calcular valores e, então, dizer que ninguém vai notar se eu modificar o meu nível de significância. Mas, se você fizer algo assim, você vai ser muito pouco ético e técnico. Em vídeos futuros, nós vamos tratar da questão, ok, eu estou fazendo a definição do nível de significância antes de tratar do experimento. Mas, como eu decido o limite com o qual devo trabalhar? Deve ser 1 centésimo, ou 5 centésimos, ou 1 décimo, ou, então, algum outro valor. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!